Pessoal, três dicas para vocês que postam vídeo aqui no canal, aqui no Youtube, nessa plataforma. Faça um bom vídeo, não faça vídeo muito longo, ainda mais se o seu canal está no começo. Por quê? Porque vai dar pouca retenção. E vídeo com pouca retenção, o que é retenção? É o que as pessoas ficam assistindo o seu vídeo, o tempo que elas ficam assistindo o seu vídeo. Vídeo com pouca retenção, o Youtube não recomenda. E se o Youtube não recomendar o seu vídeo, o que vai acontecer? Você não ganha visualização. E você não tendo visualização, você não tem inscrito. Coloque um título chamativo no seu vídeo. Repita esse título do seu vídeo na descrição, tá? Porque assim você está mandando a mensagem para o Youtube sobre o assunto que você está falando. E vai lá nas tags e coloque como se as pessoas estivessem procurando o título do seu vídeo. Que nem esse vídeo aqui. Eu vou colocar três dicas para o seu vídeo ganhar mais visualizações. Então, nas tags eu coloco como ganhar mais visualizações, três dicas para ganhar mais visualizações, monetização do Youtube, como ganhar visualizações, como crescer canal no Youtube. Você pode colocar tudo isso na tag. Por quê? O Youtube vai entender que você está colocando ali como se fosse uma palavra de busca. Porque o Youtube nada mais é do que uma busca. As pessoas vão procurar como crescer no Youtube. Pode ser que o seu vídeo seja indicado, recomendado para elas assistirem, tá? Então, basicamente seria essas três dicas, beleza pessoal? Primeira dica, uma boa capa. Segunda dica, um bom título. Repete o título na descrição e coloca palavras-chave na tag. Não faça vídeo muito longo, porque vídeo longo é mais difícil de você conseguir a retenção de público. Beleza pessoal? Tamo junto. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like e comente aqui embaixo com quantos inscritos o seu canal está hoje. Tamo junto. Um abraço e até o próximo vídeo.